Vamos falar sobre como ensinar através da música. É um tema meio estranho, né? Quando eu coloquei esse nome, eu falei, gente, como ensinar através da música, né? Porque, na verdade, quando a gente fala a palavra ensinar, eu já não gosto muito, sabe? Porque quando a gente fala de crianças pequenas, a gente pensa em vivenciar, né? Algo que ela está lá vivenciando, vivendo com o seu próprio corpo. E, dessa forma, ela vai descobrindo, ela vai aprendendo, né? Por isso que eu sempre falo assim, esse ambiente que a criança vive que precisa ser rico. E nesse ambiente, sim, precisa ter música. A gente pode ensinar tudo, né? Através da música, tudo. A gente pode ensinar a vida, ensinar a viver, ensinar sobre as coisas da vida, ensinar... A música também ensina muito sobre nós mesmos, né? Então, através da música, a gente pode ensinar tudo. O que será que não é possível ensinar com música? Então, assim, tudo que ensinamos com música, lembrando que tudo que a gente está ensinando com música, a gente já está automaticamente musicalizando. Aí a gente fica, ai, precisa musicalizar as crianças, musicalizar as crianças, musicalizar as crianças. E daí a gente fica pensando em coisas estrondosas para conseguir musicalizar a criança. E, na verdade, é muito mais simples do que parece. Então, a partir do momento que a gente fala de música, dentro de uma canção cantada com a nossa própria voz, a gente já está lá musicalizando as crianças. Se eu sou lá uma mãe cantando para o meu bebezinho... Dorme, 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 Bruno. No balanço, você vai dormir. Fique tranquilo, pode relaxar. Ao acordar, juntos vamos brincar. Dorme, dorme, dorme. Estamos musicalizando. Então, é isso. Só para a gente saber que não precisa de nada muito estrondoso. Por quê? Quando a gente canta uma simples melodia, a gente já está passando, sabe? Os elementos da música, ritmo, altura, intensidade, timbre... Tudo isso a gente já está passando num simples canto. Então, é isso. O que a gente faz com música? A gente aprende com a música muito e a gente ensina com a música. Tem esses dois lados. A partir do momento que tem a música, eu estou aprendendo com a própria música. Só pelo fato da música existir, eu já aprendo muito com ela. E tem também essa atitude de, tá, agora eu vou ensinar com a música. Então, tem esses dois lados que a gente precisa prestar atenção. E tem algumas peculiaridades nisso. De que forma e como que podemos ensinar e o que podemos ensinar. Mas a gente já está sabendo que é um mercado, assim... Um mercado, né? É algo muito rico. Que é difícil de falar, olha, é isso que a gente vai ensinar com música. Na verdade, a gente pode ensinar tudo com música, né? Então, o que aprendemos com a música? Quando a gente fala que tem esses dois lados, que a gente aprende com a música e a gente ensina com a música, né? São dois lados que a gente tem junto com isso. Porque quando a gente fala em aprender algo, não significa que é algo bom, né? Tem coisas que a gente aprende e que também não são coisas boas. Quando a gente fala de ensinar, né? Também a gente pode ensinar coisas legais e pode ensinar coisas que não são legais. Então, é nesse lugar que eu quero chegar pra que a gente possa olhar pra isso. O que aprendemos e nos desenvolvemos com ela pelo simples fato dela existir, né? Eu já falei, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui. Porque do mesmo jeito que a gente pode aprender umas coisas que são muito legais, a gente pode aprender coisas que não são legais também. E é pra isso que a gente vai olhar. Porque música é um alimento, é um alimento pra nossa alma. E a gente tem que ver que alimento é esse que a gente vai proporcionar pras nossas crianças. Combinado? Então, ó, vou pontuar algumas coisas. Uma coisa que a gente aprende, né? É limite. Como é que a gente aprende limite, Fabi? Com a música? Gente, a música, ela tem uma organização onde ela tem um limite e onde a gente tem que respeitar isso. Intrinsecamente, a gente tá passando pra criança essa questão de começo, meio e fim. De até aqui você pode ir. Tem muita liberdade na música, mas existe um limite. E a vida é cheia deles e as crianças precisam entender que isso existe e vai sempre existir na vida dele pra que ele consiga viver em harmonia na sociedade, com o outro, enfim. Então, a música já traz isso pra gente. Limite também no sentido de que tem um começo e um fim. Quando a gente vai cantar uma música, essa música começa, essa música tem um fim. Essa música, ela não é qualquer coisa, né? Quando a gente apresenta essas músicas pras crianças. E é importante a gente cuidar desse começo e desse final. Desse silêncio do começo e do final. Então, quando a gente proporciona isso de uma forma muito bacana, a gente vai passando pras crianças essa consciência do limite, de que as coisas têm, sim, uma ordem e têm, sim, um lugar onde ela tem que respeitar. Se a gente tá cantando com as crianças e, de repente, a música para, o outro fica prolongando a nota, o outro faz não sei o quê, qualquer um faz qualquer coisa. Não, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando dessa música bem apresentada e bem organizada, né? E a criança já vai tendo essa sensação de que ela não pode agir por ela mesma do jeito que ela quer, né? Assim como na vida. Então, é isso que a gente tá ensinando pra criança. Pelo simples fato de a gente apresentar uma música pra criança, não é só música existir, né? A música não vai ficar tocando o resto da vida. Só que também, dependendo da forma que a gente apresenta essa música pra criança, porque quando eu falo de limite, eu falo de respeito, né? De respeito, de trabalho em grupo, de estamos juntos. Precisamos seguir essas regras da música, que existem essas regras. A música tá num tom, eu não posso sair cantando em outro tom. A música tá num andamento, eu não posso fazer em outro andamento. Tudo isso é limite, é uma forma que eu tenho que me adequar às regras dessa música. Agora, se eu apresento pras crianças essa música não cuidando disso, e apresente de qualquer forma, a classe tá barulhenta lá, e daí eu já começo a cantar no meio do barulho, de qualquer jeito. Aí, às vezes eu corro no meio da música, às vezes eu paro, assim, de uma forma inconsciente, sem cuidar desses começos, dessa respiração, desse fim, desse começo com silêncio, né? A gente começa a apresentar uma música, vamos cuidar disso que a gente tá presenteando as crianças. Se eu lido com essa canção, com desrespeito, né? Eu vou tá passando pra criança uma desorganização. Eu vou tá passando pra criança uma bagunça. Do mesmo jeito que a música, ela é uma organização, uma organização de sons, né? Que eles são organizados e que existem uma harmonia que a gente pode... Uma tonalidade que a gente canta dentro daquela harmonia, né? Que nem eu falei, existe o tempo certo da música, o tempo certo de cada nota, e essa música só existe porque tem essa organização, tá? Agora, se eu não cuido dessa organização, se tudo vira bagunça, eu começo a cantar de qualquer jeito, eu nem ensaio a música, cada hora eu canto essa música de um jeito, sem respeitar a música. Lembra que a criança aprende por imitação, né? Então, você não vai tá passando isso, você vai tá criando uma desarmonia. Então, eu tô falando isso pra gente olhar, né, as duas coisas. Se a gente, dependendo de como a gente lida com essa música, ela pode ser uma coisa muito bacana, mas como ela também pode ser uma coisa não tão bacana, né? Porque ele é muito forte, muito potente e a gente vai falar sobre isso. Então, a gente olhar que não é só pegar qualquer música e sair cantando de qualquer jeito. Se a gente fala da música e fala dessa força que a música tem, a gente precisa cuidar de como que a gente vai passar essa música. Qual que é a nossa intenção com isso? Como é que a gente se organizou pra passar isso? Né? Pra as crianças realmente sentirem isso de uma forma muito potente e muito benéfica. Né? Pra qual idade? Quais são essas crianças? Que alimento é esse? Né? Junto com a fase desse desenvolvimento infantil. Por exemplo, a música a gente sabe que a gente trabalha escuta. Né? Não tem como a gente não trabalhar essa escuta. Se eu tô cantando, se eu tô aprendendo uma música, eu tô lá ouvindo. Eu tô lá sentindo com o sentido da audição, onde que é o momento, qual que é essa nota e todas as peculiaridades que isso envolve. Né? A música trabalha muito também o equilíbrio. Né? O equilíbrio da criança sobre a escuta e a influência da música no sentido da escuta, onde o sentido da escuta tá super vinculado com o sentido do equilíbrio. E a gente precisa trabalhar esse sentido nas crianças, né? Pra elas conseguirem se manter em equilíbrio. Né? Agora, se a gente, dependendo de como a gente apresenta essa música também, né? Pode causar um desequilíbrio. Dependendo da música, pode causar um desequilíbrio. Pode causar um desarranjo. Se eu não coloco a música apropriada pra aquilo que as crianças precisam. Se eu, dependendo dos gestos que eu coloco nessa música, né? Música trabalha coordenação, trabalha movimento. Né? A gente sabe disso. E como é que são esses gestos que eu vou trabalhar nessa música? São gestos delicados? São gestos finos? Bem organizados? Pensados? Ou é qualquer coisa? Vira qualquer coisa? Sabe? Coisas grosseiras. Então, a gente, ao mesmo tempo que ajuda, né? A ter delicadeza nos movimentos, né? Dessas crianças que tem muito a ver com isso aqui. Então, qual que é a delicadeza desses movimentos? Se eu apresento, né? Movimentos rudes, descoordenados e desorganizados. É isso que a gente tá ensinando pra criança. Onde vai trazer uma grosseria. Sabe? Um enrijecimento desses gestos e movimentos. Não vai ter uma leveza. Não vai ter essa sutileza desenvolvida. Então, quando a gente fala de música, a gente precisa cuidar que tudo tem os dois lados, né? Do mesmo jeito que a gente sabe que a música traz uma calma, uma respiração, uma desaceleração, que a música tranquiliza, né? Que a música harmoniza, que a música envolve. Dependendo da música que eu trabalho e de como eu trabalho essa música, eu vou acelerar. Eu vou estimular, mas de uma forma descontrolada, né? Com uma agitação descompensada também as crianças, né? E às vezes isso acontece. Às vezes tem lá uma aula de musicalização, onde o professor tá trabalhando. Um monte de coisa, um monte de instrumento. Super, todo mundo super acelerado, super agitado, com o play, com o volume lá no alto. Sabe? Aquele caos. E daí, logo em seguida, essas crianças vão pra aula e daí a professora tá lá e quer contar uma história pra essas crianças. E daí, como que essas crianças vão se aquietar de uma hora pra outra se elas estavam lá num outro movimento, né? Onde tava tudo descontrolado com a música, né? Então, é disso que eu tô falando. Aí, a música acelera, a música agita, né? Vai num frisson, sabe? Essa coisa de frisson, que não é legal, que não é saudável, que não traz uma serenidade, que não traz uma presença, e sim traz uma descompensação. O envolvimento, né? A gente envolve as crianças com a música, né? E a gente se aproxima dessa criança e traz um conforto, fortalece o nosso vínculo, o afeto, né? Mas também, dependendo de como eu apresento, se é uma música que não tá gerando prazer, que não tá indo em prol do desenvolvimento das crianças, que tá sendo de uma forma forçada, porque às vezes a criança não quer ouvir aquela música naquele momento. E tá tudo bem. Às vezes, eu também não quero ouvir alguma música, por mais que eu ame a música. Mas, às vezes, eu tô em outro momento e eu prefiro o silêncio. Né? Então, se a gente apresenta essa música e essa música vira um desprazer pra criança, aí pode vir um desafeto, uma repulsa com a música, de, tipo, não gostar de música pro resto da vida. Então, a gente tem que cuidar muito, porque música é muito preciosa. Sabe? Do mesmo jeito que a música, ela ativa a fantasia, imaginação, a criatividade. Mas tudo isso precisa ser de uma forma gostosa. Precisa ter um discurso gostoso, umas imagens bonitas dessa música. Sabe? Pra essa criança, porque a gente sabe que através da imaginação, da fantasia, a criança vai desenvolvendo o pensamento, que é tanto que a gente quer e a gente se preocupa. Agora, quais são esses estímulos que a gente vai proporcionar pras crianças desenvolverem da forma mais bela e da melhor forma, né? Esse pensamento, esse razoocínio lógico, essa inteligência, esse concretivo, né? Que imagens que essas crianças precisam ter? São imagens grosseiras, imagens feias, né? O que discurso é esse dessa música? Porque essas imagens vão vir através, claro, do gesto, mas também através do discurso, da história que essa música conta, né? Então, pode ser muito legal ou pode virar também, dependendo também das nossas atitudes, pode virar um bloqueio dessa criatividade, né? Se eu trabalho com a música, por exemplo, e eu falo pra criança assim, olha, você não pode se movimentar. Você, todo mundo agora vai cantar, mas todo mundo vai cantar sentadinho, paradinho na cadeira e vai ter que fazer o que eu tô falando e do jeito que eu tô fazendo, amarrando as crianças assim pra trabalhar com a música, vira um desfrazer, vira um bloqueio e nada flui dessa fantasia, dessa imaginação, dessa criatividade. Ou se eu não cuido da história que essa música tá contando. A gente não pega pra uma criança vai trabalhar com um livro de... com uma literatura infantil e escolhe qualquer história. Não, né, gente? A gente não cuida das histórias. A gente não cuida do que a gente vai cantar, não cuida do que a gente vai falar pras crianças, conversar com as crianças. A gente não conversa com as crianças igual a gente conversa sobre qualquer coisa com outro adulto. Ou não deveria, né? A gente não deixa a criança vendo telejornal fantástico, nem sei se existe isso ainda. Como é que chama aquele negócio de sexta-feira? Globo Repórter, sabe? Não vai deixar uma criança ficar vendo isso, porque isso não são imagens bonitas, não são discursos apropriados pra idade. E quando a gente fala de música, é a mesma coisa. Porque parece balela, mas tem muito adulto infelizmente colocando músicas que não são apropriadas pras crianças. Tem muitas músicas consideradas músicas infantis que não são apropriadas pras crianças. Então, por isso que a gente tá aqui, pra gente começar a olhar pra essas músicas e ver que alimento é esse que eu vou proporcionar pras minhas crianças. Será que é um alimento saudável? Será que realmente vai contribuir ou vai danificar? Porque, que nem eu falei, a gente pode ensinar coisas lindas e coisas que não são tão bonitas. A gente pode aprender coisas boas e coisas também que não são boas. Então, quando a gente fala que a música ensina, a música educa, você vai aprender com a música, agora a gente tem que cuidar, não é mesmo? Ah, gente, tem música que estimula o amadurecimento das crianças, né? Sem falar isso. ao mesmo tempo que tem essas músicas lindas e são super puras, são super ingênuas, né? Tem aquelas músicas que super estimulam a precocidade das crianças, sabe? A sexualidade das crianças. Tem música que estimula o medo das crianças. Tem música que estimula um monte de coisa. Então, vai muito no contexto da música, né? Nesse caso de ensinar através da música, né? o que que essa música tá dizendo e aonde que ela tá inserida. Dessa forma, estamos sim ensinando muitas coisas, né? Que nem no Educar através da música, a gente tem muitas músicas, né? Tem música que fala de números, ensina os números, ensina as cores, as estações do ano, músicas que preparam as crianças pra alfabetização, música do alfabeto todo, tem músicas que fazem os instrumentos, músicas dos animais, nas partes do corpo, temos as canções de rotina. Então, tudo isso a gente tá ensinando pras crianças, né? Quando a gente fala de canções de rotina, a gente tá ensinando os momentos certos, a gente tá acolhendo. Tudo é aprendizado, né? Tudo... E tudo nessa vivência, tá, gente? Vamos cuidar pra, assim, lembrar dessa palavra, pra ser uma coisa muito gostosa. Quando a gente fala, por exemplo, de ensinar alguma coisa com música, né? Lembrar que o prazer é fundamental. Sabe? A criança só vai aprender prazer se ela sentir prazer em aprender aquilo. Ela só vai absorver aquilo que você tá colocando nesse ambiente se ela sentir muito prazer, se for muito gostoso. O nosso foco principal pra gente olhar pra essas crianças é assim. Será que elas estão bem? Será que elas estão se sentindo bem com isso? Porque é isso que a gente quer. Porque dessa forma, né? Elas vão se abrir pra esse ambiente que a gente construir e a música faz parte desse ambiente, né? Elas vão se abrir e tudo vai ser muito gostoso. elas vão, né? Aprender com essas vivências, mas de uma forma aberta, de uma forma relaxada, né? Diferente se a criança não tá bem, ela já vai lá, se fecha, se fica tensa. Tudo que a gente falar com ela, ela não vai entender direito. Ela não tá bem. Então, isso é um ponto de partida muito importante quando a gente quer ensinar algo pra criança. E aqui, no caso, a gente tá falando de ensinar com música, né? Podemos ensinar as partes do corpo, sobre os animais, sobre o mundo, né? Então, essas canções de rotina que a gente tem são essas canções que a gente ensina muito, né? Ensina sobre higiene, ensina sobre guardar os brinquedos, ensina sobre o momento da história pra gente se silenciar, ensina-se ler, ensina muita coisa, né? que a gente coloca e lembrando que ao mesmo tempo que a gente tá cantando isso, a gente tá musicalizando também, né? E daí tem também as canções de comando, né? Então, a criança fez cocô, fez xixi, eu vou lá e canto. Essa fralda já está suja precisamos trocar Essa fralda já está cheia precisamos trocar É gostoso ficar limpinho bem cheiroso pra brincar Aí a gente vai fazendo as adaptações de acordo com aquilo que está acontecendo no momento A criança vai dormir a gente canta dormir A criança vai brincar a gente canta brincar A criança vai passear a gente canta passear, né? Então, é isso O que a gente tá ensinando? A gente tá ensinando tanto, né? A gente tá se comunicando com as crianças Tá ensinando sobre respeito sobre afeto fortalecendo o vínculo Então, é muito, né? Aprendendo, tipo Isso é fralda agora já está suja A gente tá apontando pra ela o que tá acontecendo no momento de escrevendo e com música E a gente sabe que música é muito potente é muito forte Então, a criança vai aprender vai assimilar todo esse universo que a gente tá passando pra ela de uma forma, né? Muitas vezes pro resto da vida tem tantas possibilidades e também tem as músicas de sentimentos e situações que a gente vai ensinando essa inteligência emocional pras crianças Porque criança, que nem eu falei a gente precisa olhar né? Não só criança nem todo mundo mas olhar pro completo Não adianta a criança ser super inteligente ser super esperta saber fazer um monte de cálculos matemáticos saber se... E não ter o corpo bem preparado né? E não conhecer o seu próprio corpo né? Não adianta Precisa estar tudo conectado E a mesma coisa não adianta ter tudo isso e também não ter o equilíbrio não saber se acalmar não saber se controlar não ter limite né? Então, tem essas músicas de sentimentos e situações onde a gente tá ensinando também né? Essa inteligência emocional Então é... E estamos sim a partir do momento que a gente tá cantando tudo isso a gente tá ensinando tudo isso com música a gente tá sim musicalizando E quais são os erros que a gente comete? A gente comete muitos erros e infelizmente como eu falei de não colocar a música apropriada de não olhar pra criança não olhar pra esse alimento e sim só chegar lá e apertar um play de qualquer jeito Outra coisa que a gente faz muitas vezes é obrigar a criança a fazer aquilo Ah, vai ter uma aula de musicalização Então, todo mundo tem que participar E tá lá a criança chorando Aí você ignora que aquela criança tá chorando e continua cantando uma música e continua fazendo alguma coisa e a mãe tá lá forçando e o professor tá lá forçando e a criança tá lá chorando Isso é um desrespeito A gente tá ensinando a criança a desrespeitar A gente tá ensinando a criança que o mundo não é bom que música não é boa A gente tá ensinando a criança que é isso que ela não é nada que a emoção dela não vale nada e a gente fica lá descarregando um monte de coisa Apertar play não é musicalizar Apertar play não é nada disso que a gente tá falando aqui Escuto muito Fabi eu já estou Nossa, eu coloco música o dia inteiro Gente, também não é isso que a gente tá falando Porque do mesmo tempo que música é importante o silêncio também é importante Não é colocar a música o dia inteiro É colocar muitas músicas em momentos especiais com atenção especial com prazer tá Não é também a gente aperta o play de qualquer jeito ou aperta o nosso play e fica o dia inteiro cantarolando Não, a música só existe porque existe o silêncio A pausa é muito importante né O silêncio é muito bom até que a música se a gente trabalha né essas polaridades o silêncio é muito bom até pro momento que a gente vai começar a cantar uma música a música é se sobressair a música é ter o valor e o respeito que ela merece tá então não é ficar cantando toda hora no meio do monte de bagunça calma brilham brilham as estrelinhas quero ver sua estrela brilhar o silêncio vamos ouvir vamos ouvir o silêncio gente ai não tem uma campainha tocando ai não tem alguém roçando a grama tem um carro passando né que som é esse é muito importante a gente trabalhando esse sentido com as crianças e reconhecendo as coisas que estão que ambiente sonoro é esse cada lugar tem o seu ambiente sonoro e a gente precisa cuidar dessa educação sonora quando a gente fala em musicalizar então é muito além de também ficar o dia inteiro cantando um monte de música sabe tem muitas formas da gente musicalizar essas crianças e também tem esse formato de aulas de musicalização que eu nem gosto de chamar muito de aulas que eu chamo de vivências musicais né e que a gente tem várias maneiras de se trabalhar então a gente tem que lembrar gente que música é o som organizado é isso que é música porque som não tá aqui né se eu escuto um barulho né que eu chamo de ruído ele por si só é um som agora qual que é a diferença disso e a diferença disso aqui ele tá organizado e ele tem a intenção essa é a diferença porque tudo pode ser música tudo depende da nossa intenção eu quero que isso seja música ou não quero que isso seja música né e quando a gente fala que é o som organizado nada melhor nada melhor do que a gente começar a cuidar desse som que os bebezinhos produzem que eles fazem que eles ouvem desde pequenininho porque depois ele vai tendo mais intimidade com isso até ele chegar no momento música né então esse brincar da criança com liberdade com respeito e dando espaço pra essas descobertas então que nem eu falei a gente fazer esse turismo sonoro com as crianças né vai que passar uma atividade né vamos lá vamos tentar o que estamos ouvindo o que não estamos né isso a gente pode fazer diariamente rotineiramente a hora que vai pro parque a hora que vai fazer um passeio perto da cozinha sabe brincar com isso é fazer essas atividades com esse escuta né pra gente ir refinando pra eles descobrirem várias texturas e não necessariamente a gente quando a gente fala de musicalização quando a gente fala de ensinar com música precisa ter um monte de instrumento precisa ter bandinha rítmica precisa ter não a gente só precisa da nossa voz e do nosso corpo que é o nosso principal instrumento precisa cantar lindo maravilhoso ter a voz não não precisa de nada disso a gente precisa é ter esse respeito é cantar com amorosidade com afeto cuidar dessa música do discurso dessa música cuidar dos nossos gestos pra eles serem delicados pras crianças tentarem imitar gestos delicados porque as nossas mãos constroem o mundo e ao mesmo tempo que as nossas mãos constroem elas também destroem então dependendo de como a gente passa pode ser legal pode ser não então a gente tem que o que? tem que cuidar da gente né e cantar olhando nos olhos da criança com tranquilidade com dicção então assim tudo que eu passar né pensando cuidando desses detalhes gente são os detalhes que fazem a diferença sabe se eu canto gritando pras crianças elas vão aprender que se canta gritando elas não vão aprender a cuidar da voz elas não vão aprender a falar baixo aí a gente pode falar assim a gente fala assim aí a hora que a gente vai cantar a gente fala olá Simone como vai vira uma coisa espalhafatosa de qualquer jeito que eu não cuido dos meus gestos eu não cuido do meu movimento eu não cuido da minha voz não né vamos cuidar porque isso é controle é autocontrole é organização e a gente tá ajudando essas crianças a se organizarem a se conhecerem e pra isso a gente precisa passar as coisas com clareza é a mesma coisa chega pra você oi Maria da Água como você vai que vamos você gostar concordou né que você gosta de não sei o que a criança vai aprender alguma coisa com isso gente como é que ela vai aprender a falar se nem eu tô falando direito com ela então é disso que a gente precisa cuidar sabe são desses detalhes quando a gente vai presentear as crianças com canção porque daí tudo elas podem aprender elas vão aprender se a gente cuidar né porque tem a música é muito poderosa ela é muito potente ela é muito forte e é isso do mesmo jeito que ela faz super bem ela pode não fazer bem também né lembra de vivenciar a música e não ensinar percebem a diferença da intenção eu vou colocar uma música para as crianças né vou cantar uma música para as crianças para a gente vivenciar essa música de uma forma leve de uma forma gostosa de uma forma organizada né nos meus gestos eu estudei muito bem essa música eu não vou lá ouvir uma vez a música da Fabi chegar lá nem lembro direito a letra não lembro nada mas eu vou lá cantar para as crianças gente o que a gente está ensinando que a música não merece respeito que as coisas não merecem ser cuidadas quando a gente né coloca no mundo não vamos cuidar vamos ensaiar elas são curtinhas elas são simples né palmas palmas os dedos vão brincar né são simples então a gente vê a gente define bem o gesto o movimento a letra a intenção olha será que é apropriado para a idade não é lembrar né de começar em silêncio lembrar de deixar sempre as crianças bem à vontade a gente não vai corrigir essas crianças gente a gente não vai criar nenhuma expectativa de resultado a gente não vai esperar que tenha uma estética para as crianças pequenas faça você bem bonito e bem lindo sabe com aquilo que você puder ter aquilo que você tem de melhor sabe que a criança vai aprender a fazer bem bonito e bem lindo se a gente faz de qualquer jeito se a gente grita se a gente não faz gentil se a gente não cuida da letra se a gente não cuida da melodia se a gente não cuida dos gestos sabe aí é isso a criança vai aprender também isso a gente não vai ficar ensinando para a criança olha é assim que você tem que fazer olha agora a mãozinha é aqui palmas palmas os dedos tem que brincar com o dedinho vamos lá brincar com o dedo não é isso a gente simplesmente vivencia a gente vivencia por exemplo quando fala das músicas das cores as músicas das cores é uma questão bem que a gente tem que cuidar mesmo a gente não precisa ensinar cor eu também acho que não precisa ensinar cor que a criança vai aprender eu aprendi esses dias um monte de cor nova que eu não conhecia e a gente tinha aprendido quando era criança isso é uma coisa que a gente aprende na vida só que a gente utiliza essa música num momento muito gostoso para a criança vivenciar essa música das cores de repente a gente está as crianças estão lá e tem um pato que é amarelo e tem um girassol e ela está lá brincando com aquilo e tudo é amarelo aí por que eu não posso cantar a música do amarelo né então assim você vai com a música de acordo com aquilo que elas estão vivenciando né a criança vem lá e mostra o pezinho para a gente a gente pega o pé e fala no pé eu tenho os dedos do pé é a mesma coisa que se eu estivesse falando falando olha no pé você tem os dedos do pé né quando a gente fala para os pequenininhos né como é que a gente aprende sobre as estações vivenciando a estação fazendo uma roda gostosa com as crianças né com as crianças maiores olhando ao entorno sentindo essa estação e cantando uma música né e por aí vai né essa vivência com o todo com o todo não uma coisa que não porque hoje eu vou ensinar isso para a criança e ela vai ter que aprender aí a gente se frustra porque não aprende aí a gente cria expectativa assim a gente cria expectativa de resultado e fica exigindo da criança uma coisa que que não é para ser assim não é para ser para ter o desfrazer não é para ter é uma limitação da criatividade da espontaneidade da criança quando a gente fala de música a gente fala de movimento e a gente fala de liberdade de movimento deixa a criança descobrir o seu próprio gesto deixa a criança descobrir o seu movimento sabe se ela não consegue bater o tambor aqui está tudo certo o importante é você bater o tambor no tempo certo que a criança uma hora vai saber o que que é o certo porque a professora é a referência porque a mãe é a referência o adulto é a referência então se eu estou lá olha só se eu estou tocando no tempo certo no ritmo certo essa criança vai saber um dia o que que é tá mesmo porque a gente vai falar mais sobre isso a gente nem recomenda essa atenção no ritmo para as crianças pequenas porque os pequenos ainda não precisam disso os pequenos precisam de melodia sabe que é o que envolve que é o que acorde o ritmo acorda então não é para a gente ficar acelerando o processo das crianças é para ser uma coisa gostosa uma coisa prazerosa para que realmente elas aprendam e aprendam coisas lindas incríveis e maravilhosas com toda a força e com todo esse poder que a música tem tá então o educador tem que se divertir a gente tem que se apropriar muito dessa música e cantar com muito prazer porque também isso vai despertar o interesse no aprender vai falar nossa o meu professor está se divertindo tanto com isso deve ser muito legal eu também vou me jogar nisso então também tem muito isso é importante ter um bom repertório exatamente então lembrar da gente articular quando a gente vai cantar para as crianças cuidar desse nosso canto o que é muito legal também é a gente pensar em cuidar em cantar com uma voz mais na região aguda eu ia falar alto porque um monte de gente aqui fala alto na região aguda para a criança poder imitar porque a voz da criança é uma voz mais aguda mais fininha sabe então se eu estou aqui é muito melhor para a criança conseguir imitar olá Clédi Vanda como vai como eu gosto de você do que eu cantar olá Clédi Vanda como vai que eu peguei mais grave que é mais grave quando fica mais grosso ela não consegue imitar porque a voz dela não tem essa altura sabe então tem algumas coisinhas que a gente vai descobrindo os bebezinhos quando eles começam a cantar cantar olá balbuciar que parece um canto uma melodia onde é que está essa voz vocês vão observar que é uma voz mais aguda né mais fina digamos assim quem não conhece muito que é grave que é agudo né uma voz mais mais fina é uma voz brilhante é uma voz então assim se a gente fala que criança aprende por imitação a gente tem que cuidar dessa tonalidade sabe então a gente cuida de algumas coisas não é que nem eu falei pra ter uma voz linda maravilhosa não precisa disso é essa essência que faz a diferença a intenção que a gente passa isso pras crianças e onde a gente vai colocando alguns detalhes pra facilitar pra ajudar as nossas crianças tanto os bebezinhos como as crianças maiores e dessa forma a gente consegue potencializar mais esse aprendizado essa educação pra que verdadeiramente as crianças se apropriem dessa música e aprendam muito com essa música